Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e hoje nós vamos contar para vocês aqui um caso clínico bem interessante que aconteceu aqui no consultório essa semana. Eu atendi uma moça, 34 anos, com uma tosse há 8 meses. Prociente asmática, já tinha passado em outros profissionais, estava medicada adequadamente para a sua asma, a espirometria compatível com o remédio que ela vinha usando, então, ou seja, ela tinha sido bem atendida, mas apesar disso a tosse não passava. Nós fizemos um teste alérgico e, para nossa grata surpresa, teve uma alergia à carne de porco. Na hora que eu falei para ela que era uma alergia de carne de porco, ela falou, puxa doutor, desde de dezembro eu ganhei uma banha da minha mãe e eu parei de cozinhar com soja e comecei a cozinhar com banha de porco. Será que é por causa disso? Com certeza. Então, a menina tirou lá a banha de porco da sua dieta e a tosse melhorou. Olha que interessante. Então, alergia alimentar pode causar tosse, doutor? Sim. Grande causa de descompensação de asma, que é a famosa bronquite alérgica, bronquite asmática, pode ser alergia alimentar. Então, se você tem tosse, chiadeira no peito ou falta de ar que não passa, isso normalmente é asma. E a asma, ela piora com esforço físico, com mudança de tempo e quando entra em contato com as coisas que dão alergia. Nesse caso, a pessoa tinha alergia à carne de porco. Gostou desse vídeo? Compartilha! Manda aí para os seus amigos. Conhece alguém que tem asma? Marca aqui nos comentários. Um abraço. Fiquem com Deus.